Você já me procurou Você não entendeu Se você parasse um pouco eu visse a minha voz Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu te procuro e você por tantos lugares buscou Mas nunca entendei o que sempre estive perto de você Eu te escolhi, quero te conquistar Te mostrar o verdadeiro amigo Se você parar eu vi a minha voz Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Na cruz provei o meu amor Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu sofri por você Transcrição e Legendas Pedro Negri